Eu quero agora apresentar, né, já falei dele, mas é o Jean. Seja bem-vindo, Jean. Tudo bem, pastor? Toca aqui, Jean. Bem. Muito bom, Jean, você aqui. E para a gente falar de algo para você, simples, mas para quem trabalha na área e está envolvido com a vida cristã, vamos dizer assim, com a igreja, pode se tornar difícil. Eu sei que em alguns momentos a gente tem conversado isso na igreja, nos nossos encontros. E esse, o trabalho de fotografia, ou seja, a profissão de ser fotógrafo, ela tem um glamour que a envolve, não tem, Jean? Tem, tem sim. Hoje em dia, eu tento fugir desse glamour, né? Tem que ser galã, assim, igual você para ser fotógrafo, não, né? Eu nem estou acostumado a ficar na frente de câmera, né? Você está sempre acostumado a ficar por trás das câmeras. Por trás das câmeras, inclusive, assim, o fotógrafo não tem que aparecer mesmo, não. Então, em evento, em casamento, por exemplo... O fotógrafo que aparece demais está errado, né? É, a gente vai de preto justamente para não aparecer muito. Mas não tem esse glamour, não. Várias pessoas estão sempre, hoje, pensando que fotografar é fácil, é simples. Ah, eu vou comprar uma câmbio, eu mesmo vou fazer e eu vou participar desse glamour, né? Tem algumas pessoas que, de repente, me procuram, hoje, eu quero aprender a fotografar também, para tentar ser fotógrafo de moda. Ah, eu vou fotografar modelo, eu vou fazer uma capa de revista. E, na verdade, o trabalho é árduo, é difícil, tem muita técnica, tem que trabalhar igual, tem que estudar igual médico. Você já me falou isso uma vez e, às vezes, algumas pessoas embarcam nessa como marinheiro de primeira viagem, como dizem. Compram uma câmera e fazem ali um cursinho via internet mesmo e já se aventuram no meio. Isso é usado um termo até uma vez, prostituindo o mercado de fotografia. E é algo que precisa estar atento, né? O próprio... As pessoas que contratam esse serviço precisam estar atentas a isso. O que é indicado? É procurar um portfólio, pegar referência? Como se pega a referência de um fotógrafo? Bom, o que acontece é o seguinte. Atualmente, queria comentar de uma palestra gratuita que nós vamos executar para as noivas, né? Debutantes que estiverem entrando em contato conosco. Você mesmo está organizando? É uma palestra que a gente está moldando para apresentar para o tipo, para a maioria de clientes hoje, como que ela, o que ela deve saber de fotografia para que ela escolha bem um profissional. E qual que é a forma como a pessoa fotografada deve se portar na frente da câmera. Então, tem várias dicas e tal, bem interessante. Dicas para quem vai ser fotografado. Isso, isso. Entendeu? Então, é uma coisa inovadora aí que a gente está fazendo, um projeto e podem já entrar em contato. Você fotografa há muito tempo já, né? Quanto tempo você está? 16 anos. Eu trabalhava só com design e aí eu comprei uma câmera para poder fazer um book. E aí fui fotografar, fui fotografar namorada, depois amigo e tal. Começou por hobby. É, e aí quando a gente foi ver, eu fui percebendo que tinha muita coisa para poder aprender. E aquilo me dava vontade de saber mais, saber mais e tal. Até que dois anos se passaram, um produtor de São Paulo perguntou para mim, vem cá, há quanto tempo você é fotógrafo? Aí me veio aquela interrogação na cabeça, eu fotógrafo? Mas, entendeu? Então, assim, eu não busquei ser fotógrafo. Você não planejou ter a profissão. Mas, Deus veio e ele fez o dom aparecer. Pois é, aí a gente falando de Deus, você fala de um dom que Deus te deu e a gente percebe esse dom nos seus trabalhos. Nas fotos que você tira, vamos até ver algumas fotos. Como é conciliar o valor que você tem daquilo que é Deus para você e fotografar? É difícil conciliar isso? Olha, é o seguinte, tem alguns valores. Algumas pessoas... É um mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. Você provavelmente fotografa muito a modelo. Isso. Então, vamos lá, o que acontece? Eu acho que, independente da Bíblia, a Bíblia é a forma mais fácil de ouvir a voz de Deus. Mas, independente da Bíblia, você concorda comigo que se uma pessoa conhece muito a Bíblia, o diabo conhece tudo da Bíblia. Sim. Mas, a pessoa não tem o Espírito Santo dentro dela, ela vai usar a Bíblia de forma errada. Então, eu acho que mais importante do que aprender sobre a palavra de Deus é ter o Espírito Santo. Então, esse ter o Espírito Santo, eu sempre me pergunto, será que eu vou agradar a Deus fazendo isso ou aquilo? Então, o que acontece? Na parte de fotografia, o que eu mais faço é a parte de publicidade. Dentro de publicidade, você tem moda, você tem foto de produtos, você tem foto, dentro de produtos, você tem joias, tem alimentos, tem várias coisas. Porém, o que acontece? Disso tudo, você resume numa palavra, consumismo. É tudo para se vender e para ser consumido. E aí, bate aquela questão, poxa, mas será que eu estou fazendo certo de vender um produto, de mostrar uma beleza maior daquele produto, fazer uma foto diferente? Você está incentivando a pessoa a comprar alguma coisa que talvez ela não tenha necessidade e por conta do seu trabalho ela é levada a um endividamento? Seria algo assim? Não chega, talvez não chega a tanto, mas o que acontece? Eu busco fazer com que as fotos elas sejam para glorificar o nome do Senhor, em tudo, em tudo. Então, no estúdio a gente tem, hoje, temos um espaço bem interessante lá no estúdio, é uma área de maquiagem, uma área para a sala de espera, a sala de edição de imagem e tal, aonde o que a gente busca fazer primeiramente, antes de começar as fotos, é fazer uma oração. Então, eu convido todos que estão presentes a fazer uma oração e eu falo com o pessoal o seguinte, uma oração rápida, sem falar de religião. Você pede a Deus para abençoar aquele momento. Senhor, abençoa aqui, independente das religiões, independente das crenças, e eu peço ao Senhor que essa função aqui, liberada nesse lugar, possa fazer com que as fotos sejam um sucesso, pode ser um sucesso de venda também, né, do produto, e que nós possamos nos lembrar da sua misericórdia e glorificar o teu nome. E como é que os clientes recebem isso? Porque, provavelmente, você deve ter muitos clientes que não são cristãos. Sim. De repente, tem uma noção, uma experiência com o mercado de fotografia. Eu já ouvi histórias que é o mercado, em alguns momentos, prostituído, onde fotógrafos assediam modelos, onde fotógrafos pedem valores com permuta ou para ganhar mais. Existe uma troca de interesse muito grande. Sim. Isso que me falar. E, em alguns momentos, você acaba dizendo isso também. E aí, como é que é a surpresa? Como é que a pessoa se vê você um profissional cristão, não só domingo na igreja? Ou seja, você é um profissional cristão 24 horas, 7 dias por semana. Isso. Então, naquele momento que você está fotografando, seja qual o trabalho, o catálogo, seja de moda, seja de vestido, seja de lingerie, como existem catálogos assim também, você ali é um profissional cristão. E, naquele momento, você ora. Como é que as pessoas recebem, Jean? Estranha? Bom. Porque existe aquele conceito assim, uai, esse cara é um bom profissional, eu o contratei. Mas ele é crente, geralmente todo crente não sabe fazer as coisas direito. Aquele padrão que existe por alguns que acabam prostituindo nesse mercado. Vamos pensar no seguinte, tentar fazer um paralelo em todas as partes aí que você falou. Alguns clientes me procuram e, de repente, no segundo trabalho, no terceiro trabalho, eles se travam e falam assim, ah, não, o Jean é muito careta. Então, ah, o Jean não vai fazer do jeito que eu queria. Então, realmente, tem alguns trabalhos que eu não vou fazer. Já fui convidado para poder fazer site de garota de programa. Poderia estar rico e, de repente, poderia estar rico com câncer. Então, a mão do Senhor pesa. Então, assim, o que acontece? Você estava falando de cobiçar a mulher do próximo. Independente se a mulher é do próximo ou não, eu creio, não só na Bíblia, mas na minha vida, que eu devo ver a beleza do corpo da minha esposa somente. Então, eu não vou ficar buscando me incentivar, eu como homem, a fazer um trabalho de buco sensual, qualquer coisa assim. Existem mulheres que querem presentear os maridos com buco sensual hoje. Então, eu tenho uma fotógrafa para isso. Pronto, ponto final. É uma venda, é um serviço. Mas daí, o que acontece? A maioria dos clientes que eu atendo, tem alguns que eu nego, ok? E a maioria dos que eu atendo, quando eles se veem, talvez, inibidos por causa da oração, o presente que Deus nos dá depois, assim, não tem preço. Já aconteceu... O resultado é um testemunho. É, já aconteceu, por exemplo... Você citou aí algumas situações? Duas situações que eu queria te passar. Posso nomear o nome de uma banda aqui? Não. Pode. Então, nós conhecemos, né, de algum tempo atrás aí, o Tia Anastácia, que é uma banda de rock que explodiu no Brasil, mas que é mineira. E aí, eles foram fotografar comigo. Eles não são crentes. Aí, eu orei e um dos integrantes falou assim, Poxa, eu gostei desse estúdio, porque aqui rola mó energia boa. Então, essa linguagem dele é um... É um testemunho. Sabe? É uma coisa maravilhosa. A outra coisa que aconteceu também é o seguinte, uma dona de loja falou comigo, Jean, aquela reza brava sua funcionou, porque eu vendi demais. Então, sabe? São vantagens aí de ter orado e ter... Fotógrafo que faz reza brava. É, então é isso.